Copacabana Desculpa meu serro de caligrafia Lembrança da filha que brilha aqui na capital É uma estrela internacional Tua filha na capital É uma estrela internacional Se quer uma amazona, o gringo tem Um domingo com a baiana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Se quer uma pecadora, tem Uma lora muçulmana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Mamãe, do mês eu te mando Mas economia lembrança da filha Que brilha aqui na capital É uma estrela internacional Tua filha na capital É uma estrela internacional Atração da Martinica Tem uma tica sergipana Paraguaiada, javaica Tem balalaica, peruana Corcovada e mar delplata Tem uma tica sergipana Com as muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Atração da Martinica Tem uma tica sergipana Paraguaiada, javaica Tem balalaica, peruana Corcovada e mar delplata Tem uma tica sergipana Tem uma tica sergipana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana